Salve amigo, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso modo carreira, olha só, a gente tá aqui no PSG, pra quem não acompanhou os últimos vídeos, a gente se transferiu, sai do Real Madrid, chega no PSG e estamos perseguindo o Lyon que tem aí 49 pontos, tá? Ó, eu tenho feito as votações lá no meu Instagram, então se você não me segue no Insta, vamos lá, vamos invadir gente, tá? Vai pra lá, faz sua continha, me segue lá, Lucas S. Cordeiro, eu deixei o link na descrição e no primeiro comentário fixo, tá? Mas abre o aplicativo aí, já me segue, nem tem o resultado pronto ainda das próximas enquetes, porque eu postei um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, só que assim, a diferença tá gigante, tá? Então praticamente já temos aí os vencedores das votações, eu vou mostrar agora pra vocês. Então tínhamos duas votações pra esse vídeo, tá? Se a gente continuaria com a camisa 10 e sim, ganhando com 88%, então não vamos mudar. E outra coisa, manos, se a gente deve jogar realmente de ponta direita e formar um trio de ataque com Mbappé centralizado e Leão na ponta esquerda. E o sim aqui tá levando de 85%, então tá feita aí a votação, já trouxe o resultado pra vocês, não vamos mexer em nada e vamos continuar como está. E muito provavelmente vamos ter mais votações aí durante os vídeos, então por isso que eu falo. Segue no Instagram, pra gente chegar a 200k também lá, tô postando videozinhos curtos bem legais também, tá? Olha só, rapaziada, calendário do dia, hein? Temos o jogo de volta contra o Dortmund, a gente meteu 3x0, foi incrível. Temos jogo da Liga também e mais jogos aqui pela frente. Agora a gente tem um jogo contra o Lille que tem 31 pontos, tá? Deixa eu ver que posição eles estão. Estão na 13ª, não fazem um campeonato tão bom, mas não podemos subestimar também, né? Vamos se preparar e vamos com tudo pro jogo. Já deixa o likezão e se inscreva no canal antes do treinozinho diário. Vamos ver como é que o professor botou o time, o trio de ataque está pronto, sem mudanças. Agora o Jacit, ele não sai do time, é impressionante. O Donnarumma quase nunca joga, como eu falei pra vocês. Teve uma notícia que eu vi ali em off, mano, é que o Navas já tá pensando na aposentadoria. Talvez seja uma boa pro PSG, porque daí o Donnarumma com 80, 90 de overall vai ser o titular, eu acredito, né? Já que o Navas não vai estar mais no time. O time adversário tem um bamba, que até que é interessante. E é isso, bora pro jogo. Começou, hein? Começou a partida. O PSG com a bola. Quer dizer, roubando a bola agora. Ó, essa jogada tá muito forte, nossa, mano. Já ganhei na força, nem tanto, nem tanto. Mas o Leão ou o Mbappé fazem lançamentos, a gente parte correndo e consegue sempre criar boas oportunidades. Boa bola do Leão. Já solta o Mbappé, o Mbappé devolve. O Lucas se manda, bota na frente. Uma batida forte, mano. Defesaça do goleiro. O Léo Jardim é o goleiro do Lille, né? Tem alguns times interessados na vida real por ele do Brasil. Interessante. Vambora. Já mata... Opa! Passou. Ai, mano, quase que a gente emenda. Bamberrou. Tentei o passo por Mbappé, não deu. A gente vai tentar finta de novo o Rugani. O Rugani é bom, cara. O Rugani não deixa a gente pegar a bola. Protegeu bem e sai jogando bem o Lille. Pô, Jacit. A gente fala mal dele, mas, ó, o cara tá jogando bem. Se manda. Tento lançar... Já pensou ele acerta o lançamento, cara? Ele tentou, né? Mas lançou mal. Vai chegando ele em perigo. Cruzamento! Navas! O rebote quase. Agora fala do Navas também. Pegou bem, mano. Rapaz do céu. Um primeiro tempo super mono. A gente não conseguiu finalizar. A gente teve uma finalização que foi aquele meu chute, tá? E agora o Lille quase marca, mano. Um jogo muito, muito parado. Agora vai. Quem sabe agora no final do primeiro tempo. Hakimi. Mbappé. Leão, meu. Aí é fácil. Gol! Soltou um gol. Ali que eu vi, hein? Gustavo Villani. Gol do PSG. Que isso, mano? Um primeiro tempo super preguiçoso do PSG. Nada tava encaixando. E aí, do nada, o time vem no passe. O Rafael Leão, que tava com os jogos sem marcar a marca. Vambora. Já deu tapinha pro Hakimi. Boa jogada. Hakimi. O que ele vai aprontar, hein? Segura o Hakimi. Pode bater. Nossa, assim faz, mano. Ia ser um lindo gol. Lá vai o Hakimi. Escanteio. Cobrou. Tira a zaga. A gente vai tentar. Traz. Três dedos. Mano, tentou colocar, cara. A gente fez um fake shot ali. Lindo, velho. Boa bola nas costas. O Jacit vai fazer. O Lille. Segura. Acaba perdendo o time da jogada. Bola com eles ainda. Olha que perigo, mano. Deixa eu chutar, não. Os caras vão tocando bem. Hum, aí demorou. Vamos pegar o contra-ataque. Já mandei no Mbappé. Mbappé solta na gente. Ele se manda. Tem alguém acompanhar. Olha o Hakimi passando, mano. Que isso. A batida pegou, Léo Jardim. A gente não tá naquele dia de finalização bom, né? E vem mais PSG. Tem que fechar melhor o espaço ali atrás. Pedalando o Lucas. Muita gente aqui. Deixa um no chão. Bora, se manda aí. Devolve pra ele. Traz pro meio. Boa bola no Hakimi. Hakimi toca atrás. Ah não, o time perdeu. Só tá 1x0, gente. Tomar um golzinho, eles vão empatar. Boa, Marquinhos. Lila Mbappé, de novo. Temos mais uma chance de arrancada. Se manda, o Leão não acompanha. Vamos pra cima. Quem sabe agora. Bateu no cantinho. O gol. Fez o básico. E agora acertou a finalização. Só ajeitou e deu um tapinha pra tirar do Léo Jardim. Pra matar o jogo, né gente? Pra confirmar a vitória, saiu o Jacit, hein? Jacit já foi. Entrou no lugar dele, né mano? Dalo. Eu acho que seria ideal o Dalo e o Hakimi nas laterais. Mesmo que o Dalo seja direito jogando na esquerda. Ou até o Hakimi jogando na esquerda. Do que o Jacit jogando em titular. Mas vai entender, né? Boa bola. Que bolão. Já domina. Escapa. Consegue botar na frente. Lá vem o brabo. Tapinha por cima. Golaço. Gol. Pra botar fogo no caldeirão. O camisa 10 faz um lindo gol. Vai lá, Marquinhos. Escapou. Foi por dentro. Tapinha por cima. Pra fazer um lindo gol. Só no tapinha lindo, ó. Tira do goleiro. Golaço. Os caras vão vindo. Tocou atrás o chute Marquinhos. Já era pra acabar, né? Olha lá o tempo, gente. Juiz apita. 3x0. Primeiro tempo foi super preguiçoso do PSG. Segundo tempo também não foi dos melhores. Mas mesmo assim o time vence 3x0. É, rapaziada. O Rafael Leão volta a ser o artilheiro do campeonato com 22 gols. Foi bom ele ter marcado. Ele tava alguns jogos sem marcar, né, cara? Então sempre é bom ver aí o artilheiro do nosso time marcando gols. Tô vendo se tem mais alguma notícia interessante, não. Mas também não dá tempo de descansar, não, gente. Já é jogo contra o Borussia Dortmund pela UEFA Europa League. Lembra que a gente venceu o primeiro jogo 3x0. Então a gente tá até mais tranquilo. O jogo vai ser lá na Alemanha. A gente tem que ficar atento pra não dar uma zebra, né? O artilheiro é o João Pedro com 6 gols. E o Rafael Leão também, né? E o Odiger também. 3 jogadores com 6 gols. Vamos lá pro jogo, então, de volta contra o Borussão. O time deles tá aí. Lembra que o Paquetá fez uma boa partida. Agora o Hazard vem pro jogo. O Soler e o McKinney no meio campo ali. São bons jogadores. O Soler, inclusive, ex-PSG. E o Williams, né? O Williams é bom também. O goleiro deles pegou muita bola no jogo passado. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Tá nevando, hein? Tá nevando na Alemanha, pô. Vamos lá. Jogando no friozinho, na neve. Coisa boa. Ou não, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Já tô acompanhando o marcador ali. O lateral passou. Eu tava junto com ele. Ó, valeu a pena, hein? Opa, deixou o primeiro no chão. Já solta no Leão. Leão devolveu. Ah, Leão. Ele devolveu pra gente, mas não esperava. Eu tava correndo pelo meio do nada. A bola apareceu no meu pé. Esse o Williams Jr. é bom, cara. Não sei que jogador é esse, mas ele é bom. Tóquen voltou, hein? Já a City volta. E já toca errado. Ó, o Paquetá chegando. Toca no meio. Hazard. Voltou no Paquetá. Volta pra gente. A gente já escapa bem de novo. Vai levando bem. Vai se mandando. Nossa, que jogada, mano. Que jogada. O Mbappé ficou pra trás. Sim, mano, Mbappé. Passa pro Mbappé pra ele fazer. Que isso. Gol! Consagrando o Mbappé. E muito. A gente saiu de lá atrás, mano. Mas arrancando, driblando. Foi lindo. Que isso. Vai, Mbappé. Faz. Rapaz. Rapazada, olha onde a gente pega a bola. Praticamente na nossa área. Tá na linha ali, ó. E aí vem já o primeiro marcador. Se liga. A gente já escapou dele lindamente, ó. O cara tentou fazer a falta. Já leva pro meio. Aí vai vir mais um, ó. Dá uma pedalada. Tira ali do... O cara nem... O McIlina nem tentou ir atrás. Aí vem esse zagueirão. Ih, mas ficou pra trás também. E aí ele se manda. Quebrou a linha defensiva inteira do Borussia Dortmund. E aí depois ele só faz ali, ó. Faz o Mbappé se consagrar. Deu um tapinha. O Mbappé faz o gol. Um golaço. E essa imagem é muito da hora, né? Porque olha a torcida atrás do Borussia Dortmund. E é conhecida por ser uma torcida que faz muito barulho. Incentiva muito o time. E a gente deixando eles quietinhos, ó. Com esse golaço. Hum, que bolão. Lava. Saiu mal o Willian Júnior. Gol deles. É. Quem foi que fez esse lançamento, filho? Esse cara aí... Tá com o pé em dia, velho. Até na forma, hein? Que lançamento maravilhoso. Deixa eu ver aí. Cara, que bola, mano. E aí o Nava saiu muito mal. Foi driblado pelo Willian Júnior. Moleque, tô falando que é bom demais esse cara aí. E ele dribla o goleiro e faz um golaço também. Borussão vem pra cima. E agora a torcida que tinha ficado um pouco impactada. Faz barulho de novo. Já vem a gente com lançamento aqui. Faz a finta. Traz pro meio. Lá vem golaço. Pegou o goleiro. Rapaz, lá vem de novo o Borussia. Simacan. Carrega, segura. Bom toque. Paquetá bateu. Quase. De novo ele. Willian Júnior. Navas. Vai acabar o primeiro tempo. É. Acabou o 1x1. Cara, mais uma boa partida do Borussia, né? Que bolão. ADM pega a zaga toda desorganizada. Passe pro Willian Júnior. Bateu. Mais um dele. O Willian Júnior de novo. Que isso. Que partidaça desse cara aí, mano. Vou ter que pesquisar esse moleque depois, pô. Não sei se é um jogador que o jogo criou. Acho que não, né? Eu não tô ligado quem é mesmo. Mas ele é bom. Dois jogos aqui da UEFA Europa League. Ele tá jogando bem. Agregado. 4x2. Opa. A gente deu uma brincadinha na frente do Hazard. Deixamos ele um pouco irritado. Ele ganhou o cartão amarelo, né? Entramos na mente do cara, mano. A gente fez a finta ali. Deu uma brincada com ele. O cara foi lá e fez um carrinho por trás. Lá vem. O PSG com a paulada. Mbappé e Rafael Leão. O que eles vão aprontar? Mbappé foi um jogador individual. Rafael Leão passou. Linda a bola. Rafael Leão adiantou demais. Que pena, mano. Falta pro PSG. Vamos ver o que o Hakimi vai aprontar. Ah, mano. Nem pedi a bola. O cara me manda a bola aqui. Tava bem marcado. A gente vai lá e consegue roubar. Passa errado. O PSG tá mal demais no segundo tempo. Não consegue jogar. ADMI na velocidade. Tira do Marquinhos. Marquinhos tenta. Chega outro ali. ADMI vai levando. Boa. Vambora, vambora. Mbappé toca. A gente consegue dar o tapa na frente. Se manda. Vai levando. Corta pro meio. Tentou mais uma finta. Olha a batida. Pressão do PSG agora. Bora, bora, bora. Rafael Leão. Nossa, Rafael Leão tá muito mal nesse jogo. Vai acabar a batida. Vai acabar. Acabou. O Borussia tá eliminado, mas fez um jogo gigantesco. A gente fez um golaço na partida. Mas os caras conseguem virar o jogo. Só que não adiantou de nada, né? Mas, mano, que jogo do Borussia, hein? Na moral. Que jogo do Borussia. Jogaram muito. Rapaziada, no francêsão. Eu ia falar italiano, né? No francêsão tá complicado aqui seguir o Lyon, hein, mano? Lyon segue na frente com dois pontinhos diferentes. Agora uma coisa que eu quero ver é a Champions League, né? Que a gente saiu do Real Madrid nas oitavas da Champions. Vamos ver se o Real Madrid conseguiu passar para as quartas. Na verdade, não temos resultado ainda. Mas o Real Madrid acabou empatando o primeiro jogo contra o Young Boys 2x2. Caramba, o Real Madrid... Cara, olha como a gente entregou o Real Madrid, né, gente? Quem lembra aí? A campanha foi histórica aqui com seis jogos, seis vitórias, 17 gols marcados, só três tomando. A gente sai, o Real Madrid empata com o Young Boys. Enfim, depois a gente vê quem vai passar aí de fase. Já no francêsão, então, agora a gente vai pegar o Sant'Antoine, que tem 27 pontos. A gente tá bem atrás. A gente tá com 50, né? Jogo na nossa casa, um joguinho que tem tudo para ser tranquilo. Vamos lá. Bola rolando para mais um jogo. Ô, meu filho, que lançamento foi esse, hein? Começou com o pezinho bem ruim. Vamos lá, vamos para cima. Se der espaço, a gente vai. Dá uma pedaladinha, o cara ficou na marcação. Tentei inventar um drible aqui, mas deu certo, né? Van Dijk tá na marcação ali. A gente tá dando... Foi driblado. Sant'Antoine vai chegando com a lenha. Tocou atrás. Vai, 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 vai. Dá o bote. Boa, Raqueline. Agora o time sai. Bola para o Mbappé. Mbappé devolve. A gente já domina bem. Bota na frente e se manda ele. Como ele gosta. Lá vai. Bateu de direita no cantinho. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora, mano. Caramba, velho. Eu pensei que ele ia bater de esquerda, né? Ele bateu com o pé direito. Descantei. Já a bola ficou com a gente, né? E, rapaz, tem um corredor para correr aqui, gente. Tocou no Mbappé. Mbappé se manda. Devolveu. Pode sair um golaço. Pode sair um golaço. Pode sair um golaço. Gol. A tabela com o Mbappé foi linda. Foi linda. A gente veio arrancando. A gente fez um drible. Tocou uma bola no limite. O Mbappé entendeu a jogada. Devolveu. Aí depois bota na frente. Bate firme para fazer o primeiro. Cara, que tabela inesperada. Mano, juro para vocês que não esperava que o Mbappé ia devolver a bola daquele jeito. A gente estava carregando. Aquele cara estava marcando bem. Estava fechando o nosso espaço. A gente tenta um drible para sair desses dois jogadores. Só que a bola ficou meio que na dividida. A gente consegue fazer o passe para o Mbappé. O Mbappé entende a jogada. Olha o tartaruga agora. Mata toda a marcação do time adversário com esse passe. E aí a gente está com fôlego de novo. Bota na frente. Chuta bem. Golaço. E lá vem o Mbappé. Vai na jogada individual agora o Mbappé. Ele é rápido também demais. Olha a apelação, né? Os dois jogadores muito rápidos. O Mbappé acabou se atrapalhando. Falei demais. Falei bem demais dele. Ele se atrapalhou tudo. Paz, goleiro corajoso. Lucas de esquerda. Não deu. Boa bola. Calodate vai levando. Acabou perdendo, hein? Vamos lá. Contra-ataque. O Mbappé foi na individual. Jogou atrás. Eu tive que mudar de posição. Vou voltar para a minha posição agora. Olha só. Contra o Strasburg. Vamos descobrir quem segue adiante nesse mata-mata. O Tio Amelini faz isso muito bem. Impressionante. Já bota na frente. Cruzamento para o Mbappé. Que bolão. Tirou o zagueirão ali, mano. Vai levando o Lucas. Foi levando. Foi costurando todo mundo lá de trás. Vocês viram, né? Vai levando de novo. Vamos virar esse jogo lá. Olha só. Que bola para o Hakimi. Que jogada. Lá vem. Hakimi devolve no meio. Se a gente consegue chegar finalizando, ia ser lindo. Final de jogo. 1x0. 1x0. Pregui sozinho. Mais 3 pontos garantidos. É, rapaziada. Com a vitória, a gente passa a continuar em segundo. Eu pensei que a gente ia passar a primeira posição que ia abrir assim, ó. A gente está em segundo ainda. O Lyon vai liderando essa disputa que está tensa, hein? Desde que a gente entrou no PSG, a gente não perdeu nenhum jogo. E o Lyon também não, tá? Isso que é bizarro, cara. 55 pontos, 53. Segue a luta. Agora a gente tem Copa Nacional, né? Lembrando que a gente estreou na Copa Nacional, vencendo aqui de 5x1. Aí nas oitavas e finais a gente jogou, vencendo de 5x0. E agora a gente vai pegar esse time aí, ó. O Strasbourg. E, cara, se a gente continuar nessa pegada de Copa, vem goleada aí, hein? E para esse jogo temos novidade, né? Olha o jogador que vai entrar ali no meio campo, ó. Tio Ameni e Hugo Choucu. Não sei se é assim que se fala, mas ele vem para o jogo. Bora, Tio Ameni. Já fez o passe. Rafael Leão meio sumido aí nos últimos dois jogos, mano. Vai lá, Leão. Já brilha agora, hein? Já pode brilhar agora o Rafael Leão. Defesa do goleiro, mano. Vamos lá, vamos para cima. Já deixou perdido. Vai na arrancada. Cruzamento para o Rafael Leão. Zagueiro apareceu bem. Bola volta com a gente. Ai, tentei bater de power shot. Não deu, pô. Que finta. Escapou bem na velocidade. Se manda. Lá vem o goleirão. Driblou o goleiro. O goleiro se recuperou muito bem, mano. Eu chutei e mesmo assim o goleiro conseguiu tirar a bola do meu pé. Estou impedido. Ia ser um lindo gol, velho. Já pensou a gente faz um gol olímpico? Tem que treinar também, né, gente? Começar a treinar uns gols olímpicos aí, hein? Vai que a gente consegue uma coisa. Aí, ó. Perigoso, hein? Perigoso, hein? É por ali. Liberdade para a gente correr. Tem um cruzamento lá atrás. Que bolão. Cabeçada do Jazit para fora. É para o leão entrar lá, né? Lançamento. Que bola, que bola, que bola, Jazit. Aparece bem. Se manda. Segura, tentou, passa. A bola voltou. O chute. Pegou o goleiro. Escanteio. A gente não conseguiu fazer gol. Muito bem no primeiro tempo. Vai Marquinhos. A bola vai voltar no meio campo. Ficou com eles. Ih, rapaz. Olha o cara ganhando na velocidade de todo mundo. Faz a falta aí, mano. Vai levando o Soares. Que arrancada. Jazit. Está em todas, né? Eles podem marcar nesse último minuto do primeiro tempo. Tirar essa bola daqui, vai. Para acabar já o primeiro tempo. Olha o Guiê bateu. Navas. Lance perigoso. O João Manny tentou fazer o lançamento. A gente consegue ganhar na primeira. Faz a finta. Vai mais um jogador aqui. A gente escapa para o meio. Vai levando. Adiantei demais. Ih. Ih. Não. Leão, tira. Mano, essa bola não vai entrar hoje, né? Não é possível. Cara, a zaga deu um mole gigante. Eu também. Acabei perdendo o gol. Já estou aqui no meio. Hum. Finta espetacular. Vai levando. Cadê o Mbappé aparecendo para me dar opção? Agora vai. Cara, não é possível, mano. Estou errando o time. Cheguei roubando. Bora, bora. Tem o Rafael Leão. Bola para o Raquim. O Raquim está jogando de ponta. Tem o Mbappé na frente. O Raquim leva para o chute. Raquim. Golaço. Gol. Para furar esse goleiro, mano. Estava com uma sorte até agora. PSG massacrou esse time, velho. E o goleiro estava pegando tudo. A gente estava perdendo o gol feito. Agora o Raquim se manda lá para a esquerda e solta o pé para garantir que a bola entrar, né? Fim de jogo, né? Um barriso para o placar magro, mas vencemos. E passamos de fase, né? Mas era um jogo tranquilo, quase que a gente complica. Porque se empata, vai para a prorrogação ou pênalti, pode ficar dramático o negócio. Olha, você liga. Olhando a tabela de hoje, a gente venceu para o 3 a 0 o Lille. Perdemos para o Borussia, mas classificamos. E aí depois dois jogos aí de 1 a 0, né? O time meio preguiçoso nos últimos jogos. Sem ficar ligado. E bom, rapaziada. Vamos terminar por aqui o episódio. Não se esqueça de seguir lá no Instagram para participar das votações. E estou pensando em postar os gols do dia lá, tá? No Stories ou no Reels. Não sei ainda. Como assim, né? Gol do dia. Eu vou escolher um gol, talvez, do episódio que eu achar mais bonito. E vou postar lá no Stories para vocês verem também, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Então já vai me seguindo lá. Estou pensando aí como vai funcionar, se realmente eu vou fazer ou não. Mas para as votações, sim, né? Votações de certeza a gente tem lá. Então fiquem ligados também. Tamo junto. E até mais. E até mais.